Do visto a gente fala aí sobre um outro problema, né, que tem provocado dores de cabeça em muita gente, é a questão do telemarketing. Você que tá ouvindo, talvez já tenha, como eu, se cadastrado em plataformas pra tentar impedir o Não Perturbe é um exemplo. Você põe seu nome lá, 30 dias depois as empresas estão proibidas de te incomodarem, mas nem sempre isso acontece. E o telemarketing ainda gera transtornos com aquelas ligações insistentes, sem parar, que a gente fica recebendo aí de banco, de, enfim, tem empresa de telefonia, querendo que você troque seu telefone, oferecendo ofertas, sem parar e tal. Então a gente vai conversar agora ao vivo com a Fernanda Xavier, que foi no centro de Curitiba nesse feriado, tô vendo ela lá na Rua 15, tá movimentada a 15, quem entrar no nosso YouTube vai acompanhar. Achei que não ia ter ninguém, só a Fernanda, tem gente por lá e vai trazer detalhes aí sobre essa história do telemarketing. Bom dia pra você, Fê. Bom dia, Rafa, pra você, pra escola, pra todos os nossos ouvintes. Olha só, a Rua 15 tá bem movimentada aqui, o pessoal aproveitou o feriado pra vir pras ruas e é claro que a nossa equipe aproveitou o pessoal, né, pra fazer aquela enquete. Porque eu acho que não tem nenhuma pessoa que a gente conheça que goste dessas ligações, né. Conversei com muitas pessoas que falaram, tá ali no momento em família, até mesmo no final de semana e passa por aquela situação de receber a tal da ligação indesejada. É aquela coisa, não sei vocês aí no estúdio, mas eu tenho uma lista de números bloqueados, né, e por aí vai. Então vamos conferir o que o pessoal falou, que é bem interessante que eles representam a gente, né, aquela coisa da insistência, final de semana. Então vamos ver o que eles falaram com a gente. Recebo 15 ligações por dia, até 20. É um inferno esse troço, né. Se você tá esperando uma ligação de um amigo, eles ligam. Até na hora que eu tô dirigindo, é insuportável isso. Recebo o dia todo. Eu só rejeito ele, daí acabo bloqueando, sinalizando no telefone que é uma ligação de spam, né, pra não ficar... Tipo, eu acho que tem uns 100 números já bloqueados, toda hora fica ligando, ligando, ligando. Então é isso, né, gente. Realmente o pessoal fala que não gosta. Conversamos com pessoas também que estão passeando aqui em Curitiba nesse feriado de Corpus Christi. E eles comentaram, né, que realmente são de Santa Catarina e por lá é a mesma situação, não para. Principalmente bancos e empresas de telefonia que estão fazendo essas ligações. Então, por aqui, a enquete é essa, né. Todo mundo, não tem uma pessoa que fale que goste dessas ligações. Até porque, às vezes, é depois das 6 horas da tarde, aos finais de semana, o pessoal tá ali de folga. Então gera aquele incômodo. E como você comentou, Rafa, o pessoal consegue entrar no site do Propon pra fazer esse bloqueio. E olha que interessante, não sei se o pessoal que nos escuta sabe disso, mas depois que você faz esse bloqueio pelo site oficial aqui do Propon, do nosso estado do Paraná, a empresa, depois de 30 dias que você solicitou o bloqueio, não pode mais te ligar. Isso é sobre pena de multa, viu? Então daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre essas dicas. Como você que nos escuta pode fazer esse bloqueio pra não receber mais essas chamadas e não ficar incomodado, né. Agora vocês me contam se vocês aí no estúdio também recebem essas ligações, se incomoda. Como é que é? Volto com vocês, Rafa. Com certeza, Fernanda. A gente recebe sem parar. Agora, antes da gente aprofundar a conversa sobre isso, eu vou aproveitar que a Fernanda colocou lá todo o kit da Jovem Pan News na Rua 15 nesse feriado. Vou pedir pra você mostrar um pouquinho do movimento, porque eu achei que ia estar só você e o telemarketing, mas ninguém aí, Fernanda. Olha só, Rafa, vou mostrar pra vocês. Vou levantar aqui o tripé. Vou mostrar pra vocês desse lado de cá, viu? Que eu acho que vocês vão conseguir ver um pouquinho, ó, sobre o movimento aqui da... Opa, perdão. Da Rua 15, né? Aqui principalmente na Feira Especial de Inverno. Então, ó, gente, é quentão, é pinhão, é muita coisa boa. O pessoal tá aproveitando bastante. E se a gente vira ali pro lado do comércio, também muitas pessoas no calçadão. A gente vê muitos turistas, viu? Parando pra tirar aquela foto, conhecendo aqui essa parte do edifício Garcês, né? Então, realmente, o centro tá bastante movimentado. Eu também achei que não ia encontrar muita gente por aqui, mas os curitibanos e os turistas estão aproveitando. Até porque, assim, né, Rafa? Tá aquele solzinho, mas tá um pouquinho frio. Então, o pessoal veio tomar aquele quentão, comer um pinhão, aproveitar que daqui a pouquinho já tá na hora do almoço, sabe? Então, o pessoal tá aproveitando bastante. E fica a dica já, pra quem está nos ouvindo, nos acompanhando pelo YouTube também, que a feirinha tá sensacional. E é uma dica pra você aproveitar nesse feriado prolongado. Rafa. Obrigada, obrigada, Fernanda, por demonstrar e como é que tá a movimentação na Praça Osório, na feirinha, na 15, falando da temperatura. A Fernanda já entrou com o pacote completo aqui de informações. Muito obrigada. Agora, vale dizer o seguinte, né? Em relação às empresas de telemarketing, eu me pergunto o seguinte, Eduardo Escola, será que alguém contrata? Porque eu realmente acho que é uma tática tão invasiva, incômoda, que gera até uma rejeição daquela empresa que tá me perturbando ali, com essa maneira mais agressiva de abordagem. Olha, Rafa, hoje, ontem fez um ano da obrigatoriedade de usar o prefixo 0303 antes de uma ligação de telemarketing aqui no país. Eu duvido você, ouvinte, que tenha recebido nos últimos meses ligações desse tipo, se todas tinham o prefixo 0303. Sempre há um número de celular suspeito que te liga numa ligação com robô, numa ligação mecânica, pra atrapalhar a sua vida. Eu entendo a importância do trabalho, do trabalho das pessoas que ali estão. Mas se existe uma lei proibindo, ou pelo menos regulamentando, esse tipo de atividade no país, essa lei precisa ser cumprida e precisa haver uma fiscalização muito mais efetiva. Pena que isso não acontece, pena que a gente continua sendo incomodado, seja de manhã, de tarde, de noite, ou então no feriado, quem sabe no seu fim de semana. A gente não tem um minuto de paz, hein? Muito bem, é o seguinte, a gente não tem mesmo. 10h32.